Cabelos cacheados, crespos e ondulados em dias chuvosos. Como lidar? Vem comigo, que esse vídeo tá recheado de dicas. Bora lá! Oi, gente! Como assim? Eu ainda não tinha um vídeo com esse tema aqui no canal. Mas chegou o momento. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre inverno, né? Como cuidar do cabelo no inverno, finalização. Mas a gente não tá no inverno. A gente tá aí na época de chuva, né? Vez ou outra vem aquela chuva. E a gente sabe que o nosso cabelo, em dias chuvosos, tende a ficar meio murcho, com frizz, mais poroso, enfim. Às vezes a gente pega uma chuva ali de surpresa, não sabe como lidar. Nesse vídeo eu vou te dar aquele guia, o anual completo do que fazer com o seu cabelo nesses dias chuvosos, tá bom? Eu quero realmente ajudar vocês. Então, vamos aproveitar aqui os comentários pra trocar dicas também. Eu acho isso bem legal. Então, deixa o seu comentário, conta aqui o que você faz em dias chuvosos. E manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tem cabelo cacheado, crespo, ondulado e que ama essas diquinhas. Ah, e clica aqui no gostei. Bora lá, então. A primeira coisa é você evitar sair de casa com o cabelo molhado. Porque além de demorar muito mais tempo pra ele secar, né? Se ele tiver molhado, se lá fora tiver chovendo, aquele clima úmido, ele vai demorar ainda mais pra secar. E tem também a questão de que os fios molhados, eles absorvem muito mais a poeira, né? Poluição. Enfim, tudo aquilo que tá ali, né? Na vida. E também porque gera ainda mais frizz no cabelo. Então, repara, se você sair com o cabelo molhado e se lá fora tiver chovendo ou um clima úmido, o cabelo fica com mais frizz, com aspecto assim, como se a finalização fosse se perdendo. Eu não sei explicar. Então, a melhor maneira é você sair de casa com o cabelo já seco. Eu sei que às vezes não dá, né? Às vezes na correria ali do dia a dia não dá. Mas se você puder evitar de sair com o cabelo molhado, ajuda bastante. Usar um óleo reparador pra criar aquela película no fio e evitar aquele frizz em excesso. Pode ser também óleo vegetal, tá? Em dias chuvosos, dias úmidos, você pode usar e abusar do óleo vegetal, porque o cabelo vai sugar muito e vai fazer com que o cabelo fique mais nutrido. Que evite esse efeito, assim, de frizz em excesso. Tem um frizz, gente, que não é o frizz normal do cabelo. É aquele frizz da chuva. É aquele frizz do dia úmido, que você sabe muito bem. Então, o óleo ajuda bastante nisso, né? E ajuda a dar mais brilho também no cabelo. Tenha sempre um produtinho na sua bolsa. Por quê? Porque, sei lá, você pegou uma garoa ali, aquela chuva fininha. Sabe aquela chuva que não te molha por completo, mas que você também não fica seca? Pois é, essa garoa é perfeita pra fazer o cabelo ficar, assim, maravilhoso. Só que não. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse produtinho que você tem na sua bolsa, de preferência que seja um produto mais encorpado. Um ativador de cachos, enfim, e você vai aplicar no cabelo. Porque você vai aproveitar que o seu cabelo já ficou úmido e aplica esse produto mais encorpado. Pra dar ali mais forma pro seu cabelo, pra dar uma revitalizada, ao invés de, né, só piorar a situação. Ou até mesmo que você não pegue chuva, ter um produtinho na bolsa, um olhinho, um gel, um creme, sei lá, é muito bom. Porque te salva naqueles momentos que, às vezes, o seu cabelo não ficou do jeito que você esperava. Outra coisa pra você ter na bolsa é um acessório. Vamos supor que você não pegou uma garoa, você pegou uma tempestade. Aquela chuva que te molhou por completo, aí não tem muito o que fazer. Não dá pra você prender o seu cabelo, né, você não vai fazer um coque, porque o seu cabelo tá completamente molhado. Então o que você faz? Você pega uma tiarinha, essas tiaras nó que estão super em alta, né, essas tiaras turbante. Ou um próprio lenço mesmo, um turbante, sei lá, pra dar um tchan no seu cabelo sem precisar prender ele, já que ele ficou completamente molhado. Sério, gente, ter um acessório na bolsa salva muito nos dias chuvosos. Peguem essa dica. Outra coisa pra você ter na bolsa é um guarda-chuva também, né, porque aí você evita de se molhar por completo. Então tem aqueles guarda-chuvinhas que são menores, né, que encolhem, né, que ficam dobrados, enfim. Então é bem prático pra você levar na bolsa. Outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você tem que cuidar do seu cabelo. Tem que tratar, tem que hidratar, nutrir, reconstruir. Porque se o seu cabelo não tá bem cuidado, você também não pode esperar a grande coisa, né, não pode esperar que ele fique perfeito em dias chuvosos. Porque quando tá faltando reposição hídrica, né, quando tá faltando água no fio, o cabelo tende a ficar com frizz em excesso. Então se você não tá hidratando, se você não tá cuidando, né, se você não tá nutrindo, reconstruindo, enfim, não adianta colocar só a culpa na chuva, né. Aqui no canal tem várias receitinhas caseiras, tem tratamentos, enfim. Então assim que você assistir esse vídeo, você pode dar um pulo aí, fazer um tour aqui pelo canal, porque tem várias receitinhas caseiras que a gente ama. Falando em hidratação, os dias chuvosos, né, esses dias úmidos, são os dias perfeitos pra você fazer a hidratação com glicerina. Glicerina é bem baratinho, você compra em farmácia e é super hidratante, né, ajuda bastante a hidratar o cabelo. Só que a glicerina é mais indicado que você use em dias úmidos, né, porque se o clima tiver muito seco, né, aqueles dias assim, bem secos, você vai ter um efeito rebote. Ao invés de hidratar, pode até ressecar o cabelo. Porque o clima, como vai tá muito seco, vai roubar a umidade do seu cabelo. E tem que ser o inverso, né, a glicerina, ela tem que pegar a umidade ali do clima e trazer pro seu cabelo. Claro que existem truques, né, se você vai usar a glicerina em dias secos, você pode colocar uma touquinha, borrifar água na touquinha também, enfim. Ou fazer no banho, porque ali no ambiente, né, no banheiro, com o chuveiro e tal, tá um clima úmido propício pra fazer a hidratação com glicerina. Mas já aproveita que tá chovendo, né, que o clima já tá chuvoso, pra fazer essa hidratação com glicerina. Uma diquinha é você deixar o condicionador no cabelo. Não é uma dica que você vai fazer sempre, mas vez ou outra pode ser uma coisa ali pra turbinar a hidratação do fio, né. Mas é importante que seja um condicionador liberado, um condicionador que seja ok, né, pra você deixar no cabelo. Aí é só depois que você lavar ali, né, você não vai enxaguar completamente. Aí você pode tanto só usar o próprio condicionador que tá ali no cabelo e ir finalizando, quanto você pode adicionar um creme de pentear, aplicar um gel, enfim. É uma dica e um bônus, né, pra você usar aqueles componentes e ativos hidratantes do condicionador a seu favor. Nesses dias chuvosos que o cabelo fica mais poroso. Agora, essa dica que eu acho que é fundamental. Capriche na finalização. Essa dica eu gosto de dar ela, assim, na época do inverno, porque por causa do clima frio, o nosso cabelo não rende muitos day afters, né. E nos dias chuvosos também não, né, o cabelo fica mais leve, assim, com a umidade não dá muito certo. Então se você fizer uma finalização caprichada, mecha por mecha, bem estruturada, pode ser que o seu cabelo dure mais day afters, né, que ele fique mais hidratado, que ele fique mais alinhado. Claro que tem meninas que gostam do cabelo mais leve, com mais volume, mas se você quer mais definição, se você quer mais day afters, eu te indico a fazer uma finalização bem estruturada. Aí, além do creme de pentear, você pode turbinar essa finalização com óleo vegetal, com gel, gelatina. Gelatina ajuda bastante, né. Geralmente as gelatinas são mais consistentes e ajudam a manter, né, a finalização por mais dias. Então invista aí em óleo, gelatina, gel, que ajuda bastante. Ali na finalização, você também pode fazer deduliz. Eu sei que nem todo mundo gosta do efeito do deduliz, mas o deduliz, ele dura mais nos day afters, né, os cachinhos não se desfazem com tanta facilidade. Então se você gosta de mais definição, é uma boa dica pros dias chuvosos, né, o cabelo vai ficando mais úmido e às vezes a finalização vai se perdendo. Mas se você fizer deduliz, eles duram mais aqui, ó, tão vendo? Os cachinhos, eles ficam mais formadinhos e não se desfazem com tanta facilidade. Você não precisa fazer no cabelo todo, mas você pode fazer em algumas mechas. Outra dica sobre o óleo vegetal é que você não precisa aplicar no cabelo todo, caso ele pese no seu fio. Você pode aplicar naquelas mechas que são mais ressecadas, mais porosas, tipo no topo da cabeça, ou aqui na frente, enfim, você vai ver aquelas mechas que são mais necessitadas. Lembra que eu falei que é melhor evitar de sair com o cabelo molhado? Uma dica é você usar uma camiseta de algodão pra secar e retirar essa umidade do fio, ou fazer a técnica plopping também, que eu já mostrei aqui no canal. É uma técnica pra você secar o seu cabelo com uma camiseta, né? Você usa um tecido de algodão ali, o cabelo vai secando e ajuda a definir também. Essa técnica é ótima pras meninas que tem o cacho mais aberto, ondulado. Pra mim, não é a técnica que eu gosto, assim, eu não costumo fazer, mas pode ser que dê super certo pra você aí nesses dias chuvosos. Pra evitar também de sair com o cabelo molhado, use a blusa do difusor, do secador, caso você não goste do cabelo com mais volume, né? O secador, ele tende a dar um pouquinho mais de volume. Então, se você gosta dele com mais definição, você pode postar no difusor. Não precisa usar sempre, né? Se der pra deixar secar naturalmente, ótimo. Se não, você usa ali um protetor térmico pra ajudar. Já que a gente quer um cabelo bem hidratado nessa época, uma dica é você sempre fazer pré-shampoo. Antes de vir ali com o shampoo de uma vez no seu cabelo, faça um pré-shampoo, né? Aplica um condicionador antes, dá uma desembaraçada, faz uma umectação antes, porque isso faz muita diferença. Outra dica é você usar e abusar dos penteados. A gente sabe que nem sempre o cabelo vai ficar perfeito nesses dias e é normal, né? Use a blusa dos penteados, né? Aproveita aí esses dias que o cabelo não vai ficar tão legal pra fazer aquele penteado. Eu sempre falo que, às vezes, o seu day after perfeito pode ser um penteado perfeito. Então, use a blusa aí dos penteados, dos acessórios. Tem vários vídeos de penteados aqui no canal. Eu postei um recentemente aqui, os meus penteados favoritos. Então, aproveitem. E outra coisa, desencana, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupada, assim, Nossa, meu cabelo hoje com essa chuva não deu certo, não sei o quê. Tenta levar isso de forma mais leve, sabe? Ao invés de ficar só ali reclamando, preocupada, querendo mil e uma dicas mirabolantes. Tenta seguir essas dicas, mas se não deu certo, né? Sei lá, faz um penteado, como eu falei, né? Coloca um acessório, dá um jeitinho. O que é inevitável. Nosso cabelo sempre vai mudar um pouquinho ali nos dias chuvosos. Mas eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar vocês de alguma forma. E me conta aqui nos comentários também qual que é a sua dica, assim, top para os dias chuvosos. Eu quero saber. Vamos trocar aí umas ideias. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus